Olá pessoal, vocês estão bons por aí? Pessoal, ando meio sumido aí com os vídeos aí Dei uma desanimada aí Tô aqui vindo buscar as vacas aí Já passei elas lá pra cima Tá aqui ó, Doriana, Diamante, o resto dos bezerros As vacas já estão lá em cima já E aqui ó, quem ficou pra trás Vou tá mostrando como é que ela tá aí ó Natureza, pessoal Tá bem, chegada pra criar aí Começou, desceu, fazer o mojo aí Começando a encher o ubre Logo, logo, se Deus quiser aí Mais uma cria aí Se Deus quiser Vai dar tudo certo, já deu tudo certo, né Aqui ó, Diamante Tá ali conferindo Ela tá nova ainda, Diamante Isso aqui, se Deus quiser, vai embora Vou mandar embora, vender Junto com aquela outra lá Que estão Quebrou o arame ali E elas estão no outro pastinho ali Vou virar o celular ali E vou gravar A natureza pra vocês aí Isso aí pessoal Começou, encheu Desceu O mojo aí Tá começando a mojar Tempo de chuva Você passa O remédio contra as moscas Mas Chove, já lava Começando já meio que a dilatar Ó A vulva Ainda vão Vão uns dias ainda Graças a Deus Ela tá Tá bonita Na natureza A indirela também Varou a cerca Hoje ó Tá no outro pastinho Esse piquete aqui Eu deixo geralmente pra Pra vaca que tá Esse Esse outro aqui Que tá produzindo mais leite E ali eu tô precisando Reformar a cerca ali Que soltou uns grampos ali Esticar de novo Não tá dando tempo E elas tão ali Incomodando A natureza Agora tem que começar A ficar esperto Deixar ela aqui pra cima Começar a deixar ela Aqui pra cima A qualquer momento Ela Pode dar surpresa Agora deu pra ver melhor Obre dela Alguns sinales Na paleta dela Começou a soltar Alguma secreção Pode acompanhar A cinderela 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 É isso aí pessoal Comparar mais um pouquinho Mostrar Olha lá Os demais bezerros Chegando ali Mostrar mais um pouco Do nosso dia a dia Sol já tá indo embora Nublado Choveu Hoje Choveu Choveu Bastante Ontem Isso aí pessoal Deixa o joinha Curta Compartilha Indique o canal Do Ricardo Cândido Para os amigos aí Abraço Tudo de bom Tchau 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 Obrigado.